Quero dizer para vocês que o compromisso número um do nosso governo é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. Todos sabem o esforço que foi feito para buscar vacinas. Lá, há um século atrás, houve a revolta das vacinas. As pessoas tinham receio de vacinas. Hoje sabemos que 95% da população brasileira deseja ser imunizada. E nós, os agentes públicos, temos que envidar todos os esforços para que o programa de vacinação tenha concretude. O Brasil já é o quinto país em aplicação de vacinas. É verdade que nossa população é muito grande e que precisamos avançar. Nosso país tem um programa nacional de imunização que é reconhecido mundialmente. Tem tido êxitos em cima de êxitos. E agora, com a pandemia da Covid-19, a determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Nós temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto prazo, aumentar em três vezes essa velocidade de vacinação. Para um milhão de vacinas, precisamos buscar mais vacinas. E nós temos a indústria de vacinas nacional, a Biomanguinhos, o Instituto Butantan, e ainda as outras vacinas disponíveis que vamos, com certeza, buscar. São 37 mil postos de vacinação em todo o país. Então, precisamos acelerar esse programa de vacinação.